Aê, minha fama! É rica e louqueira na resenha mais linda do Brasil! Nunca mais eu vejo ela, nunca mais eu beijo ela É promessa em cima de promessa Nem que eu zero esse boteco, eu esqueço aquela fela Mas bebida com saudade me entrega Exagerei mais uma vez Eu não volto pra ela, não volto, não volto bem Eu tô queimando a língua na sua boca Eu sustento o orgulho até ver na minha cama seu corpo sem louvar Tô queimando a língua e te beijando Até quinta te odeio, de sexta pra frente eu bebo, te amo Tô queimando a língua na sua boca Eu sustento o orgulho até ver na minha cama seu corpo sem louvar Tô queimando a língua e te beijando Até quinta te odeio, de sexta pra frente eu bebo, te amo Ele te amo, ele te amo Até quinta te odeio, de sexta pra frente eu bebo, te amo Ele te amo, ele te amo Até quinta te odeio, de sexta pra frente eu bebo, te amo E pra cantar com a gente Nunca mais eu beijo ela, nunca mais eu beijo ela É promessa em cima de promessa Nem que eu zero esse boteco, eu esqueço aquela fela Mas bebida com saudade me entrega Exagerei mais uma vez Eu não volto pra ela, não volto, não volto, voltei Eu tô queimando a língua na sua boca Eu sustento o orgulho até ver na minha cama seu corpo sem louvar Tô queimando a língua e te beijando Até quinta te odeio, de sexta pra frente eu bebo, te amo E tô queimando a língua na sua boca Eu sustento o orgulho até ver na minha cama seu corpo sem louvar Tô queimando a língua e te beijando Até quinta te odeio, de sexta pra frente eu bebo, te amo Ele te amo, ele te amo Até quinta te odeio, de sexta pra frente eu bebo, te amo Ele te amo, ele te amo Até quinta te odeio, de sexta pra frente eu bebo, te amo Fleta e roguera Rick Nogueira Boa salva de palma, Fleta e roguera Obrigado